E aí galera, belezinha com vocês, cara? Eu sou o Caldurzinho e esse aqui é o... Falcon, tamo aí na área. É o FalconBR, mano. Eu trouxe aqui um especialista em Dark Souls pra comentar sobre o Elden Ring, mano. Se vocês não conhecem o canal dele, venham conhecer já, mano. Porque o cara é brabo, fio. O cara joga Dark Souls pelado, sou level 1, com faca de pão, sem serrinha, tá ligado? O bagulho é louco, né, Falcon? É isso aí, mano. E quanto tempo faz que você joga, você faz stream de Dark Souls, essas paradas, véi? Ah, deve ter o quê? Uns 4, 5 anos. Mas que eu jogo Dark Souls é desde 2011, 2012, né? É, faz um tempo, né, Falcon? É, já tem um tempo. E você curte a lore do jogo, véi? Curto pra caramba, nó. Eu sou muito fã da franquia, né, de Souls. E eu tô muito ansioso aí pra esse novo game aí que, ao que tudo parece, é um Dark Souls, né, de mundo aberto. Sim, mano, é bom. Fala. Eu tô ansioso também pra saber as novidades do jogo, o que vai trazer de novo, né, de mecânica, de tudo. Porque esse jogo aí, ao meu ver, assim, eu tô muito encantado, assim, com o game, né? Então eu espero que seja um game sensacional, véi. Começou diferente, né, mano? Já começou com o cavalo, né, fi? Parece que vai ter um enfoque muito grande de cavalo. Ó lá, vamos... Essa cena aqui a gente já tem muita coisa pra falar, não é não, Hopalk? Ó. Ó, essa cena aí, ó, eu até queria te mostrar uma parada. Eu também curto muito Berserk, né? Esse cara é invencível. É, me remeteu muito ao mangá. É, então, exatamente, mano, exatamente, cara, é muito isso, tá ligado? Daí eu tava comentando... Dark Souls já tem aquela parada, né, de ter se inspirado muito em Berserk, assim, em te ver em alguns detalhes de design de armadura, de até de personagens lá do Dark Souls 1, né? E que remete, assim, ao meu ver, a Berserk. Eu acho que vai ser muito foda, véi. Ah, mano, eu tenho certeza, mano. Vai ser muito foda. Eu tenho certeza, véi. A história vai ser absurda. Mas, tipo assim, só de eles terem mostrado esse lobisomem, com a espada, né? Tipo assim, totalmente guts daquela parada, né, véi? Tipo assim, totalmente. Eu acho que ele vai ser basicamente o quê, cara? Eu acredito que ele vai ser um Covenant ou vai ser um inimigo, mano? Eu não sei se vai... Você acha que pode ser o player, aquele cara ali? Eu já não sei. Se for, vai ser uma coisa bem louca, véi. Vai, vai ser louco, mano. Imagina você poder se transformar. É, imagina se for opcional uma parada dessa. Tipo, no Skyrim lá, que você vai... Pode virar lobisomem, né? Você vai entrar nessa Covenant, igual você falou, assim. Tipo, tem a forma de dragão, né? Já tem a forma de dragão normal. Agora, pode ter uma forma de bichão, filho. É, ué. Vai ser loucura, mano. O lobinho. É, cara, totalmente, totalmente Berserker essa parte aqui. Essa cena aqui é totalmente Berserker. E lá atrás, né? Tipo, a barreira, a barreira dos mortos-vivos, é... Da primeiro jogo, né? Dá pra gente ver a barreira dos mortos-vivos, né? Total, véi. Só que o que eu tô achando é que a gente tá vendo na parte de fora. A gente tá olhando de fora pra dentro. Como se fosse aquelas terras lá, dos mortos-vivos, que a gente não tem como entrar. Guided by Grace, once lost. Ah, mano, é muito Berserker, véi. Eu não consigo, véi. Ó, aqui atrás é uma coisa totalmente nova, né? Eu não sei o que seria esse lugar aqui. Ué, essa imagem aí com esse estandarte aí parece... E tem essas barreiras aí, parece que remete à guerra, né? Não sei. É. Ao meu ver, né? Parece Shadow of Mordor. Isso. Não parece? E essas montanhas aí pontudas aí me lembrou o Lord of the Fallen, né? Que tem... Uhum. Só que o Lord, né? Ah, o Lord nem me fala, mano. É muito ruim, véi. Eu tentei jogar, véi. Muito cagado o Lord of the Fallen. É, eu zerei uma vez, véi. Esse jogo aí. Não dá, véi. Não dá. Tem alguma coisa errada naquele jogo, véi. Então, é... O que foi passado aqui, ó... Eu vou até ler aqui a mensagem que a Bandai mandou, né? É que, ó... A Bandai diz que Elden Ring não é apenas um jogo, mas sim uma grande franquia, uma IP, que pretende ultrapassar barreiras, não apenas em termos de jogos. Paralelamente, a publicação do primeiro vídeo de gameplay de Elden Ring, o presidente da Bandai, Nanko, Yasu Miyakawa, ofereceu alguns avanços interessantes sobre as ambições da editora japonesa dessa nova IP, que segundo ele, não vai parar apenas no jogo pela From Software. Eita, caralho. É... Ao discutir o compromisso da Bandai com a obra de mundo aberto, Então, é mundo aberto mesmo. Da From Software. Miyakawa começa afirmando que... Estou muito animado por ter anunciado a data de lançamento de Elden Ring. Um novo projeto criado por Miyazaki e George R. Martin. Dois criadores que admiro profundamente. E que já tem um grande grupo de entusiastas em todo o mundo. Aí, ele fala assim... É... Aqui ele já fala, né? Que vai ser um mundo aberto mesmo. Aí, o diretor executivo da Bandai entra, então, nas estratégias de médio e longo prazo que a editora internacional pretende realizar para apoiar a nova IP, Dark Souls, e acompanhar o grande entusiasmo dos fãs por Elden Ring. Que doideira. Aí, ele foi... Abre asco de novo, né? Continuaremos a desenvolver Elden Ring, não apenas como um jogo, mas também em muitas outras áreas, para dar uma visão do título e seu apelo aos nossos fãs ao redor do mundo. Contamos com seu apoio contínuo. Cara... Eu achei... Não, é bizarro. Eu não sei o que quer dizer isso aí, não, mano. Será que eles vão fazer um MMO? Vão fazer um... Ó, eu acho que vai ser um Dark Souls de mundo aberto. É... Multiplayer. Multiplayer. Só que eles vão implementar mais mecânicas. Não vai ficar só naquele padrão que a gente tem de... É o que eu acredito, né? Eles colocaram até cavalo no game, velho. E batalha com cavalo. Pois é, eu acho que foi... Eu acho que vai ser uma coisa bem louca, velho. Eu acho que foi a experiência com o Sekiro, né? A experiência com o Sekiro com certeza vai mostrar, tipo, tridimensionalidade no jogo, provavelmente. Né? Tipo, subindo as coisas e tal. Agora o negócio é ver. Será que vai ter que grindar? Será que você vai ter que, tipo, minerar nos lugares? Será que ele vai deixar de ser Dark Souls? Talvez não, né, mano? Talvez seja uma coisa revolucionária esse jogo. Ruim. Até hoje, a gente não viu nada ruim da FromSoft, né, mano? Tipo, ruim de verdade, assim. Você fala, putz, mano. Isso aqui não dá pra conversar, mano. Isso é lixo. Não tem. Mas é. Não tem, velho. Não tem. Não tem como, velho. Não tem como. É, vamos mais pra frente. Vamos ver o que tá rolando. E olha essa parte aqui, mano, que me deixou um pouco... What the fuck, tá ligado? Parece ser um vilarejo. Daí tem uma galera muito louca lá. Provavelmente uns hollow, né? Tipo, de boa na lagoa. Curtindo um foguinho em nota 10. E aí? Será que vai ser um encontro aleatório? Pelo meio do mapa? Ou será que... Tá ligado? Você entende o que eu quero dizer? É, o que me passou essa imagem aí, não sei. Parece aqueles funerais vikings, né? Que eles queimam o corpo, não sei. Essa fogueira aí. Os caras tão sofrendo, ó. Ou eles tão mutuando alguma coisa, né? É, tem um cara bem louco. É, tem um cara louco. O outro cara tá, pelo amor de Deus... A ordem de ouro está quebrada no seu centro ali, ó. É, tipo, a treta tá rolando. Todo mundo perdeu... Tá todo mundo desesperado e virando hollow. É, mano. Tomara que não seja um mundo muito, muito grande. Onde não tem nada e só alguns pontos de interesse, tá ligado? Mas eu acho que não, mano. Esses caras sabem o que eles tão fazendo, eu acho, velho. É, eles vão fazer um negócio cabuloso. É, eu boto fé, mano. Eles não decepcionaram até hoje. Beleza? Normal ou não? Ó, isso aí me lembrou Madjula. Madjula, total, mano. Aquela imagem lá, antes dessa aí. Madjula, Madjula, total, velho. Eu acho que não tem nem o que falar, velho. Esse céu aí, ó, parece um crepúsculo, né? Exatamente, mano. Lembra Madjula. Até a armadura dele lembra aquela... Uma armadura que tem no Dark Souls 2, né? Lembra um pouco. Sim, sim. É, muito louco, velho. Cavalo bode. Daí, olha só, essa cena é que pega, né, meu irmão? Essa cena é a cena que pega, mano. Ó, um mundo abertaço. O cara cavalgando, estilo Skyrim, né, mano? Tipo, e aí, fi? E aí, mano? O que você tá me fazendo, mano? Como é que é, né? Pois é. Me remeteu até a um outro jogo aí também, porque eu vi uns inimigos... Eu não sei se é inimigo ou se é mob ou o que é, mas tem umas presenças colossais aí no game, né? Tem. Aí me lembrou o Shadow of the Colossus, né? Ah, sim. Cavalo. O sino no saco lá, mano, que você deve ser o sino do jogo. Não, total, velho. Total. Aqui, não, Shadow of the Colossus total, mano. Ó lá, muito lugar pra andar, mano. Caminhos lineares, né? Ah, esse que você tava falando, né, do Shadow of the Colossus, né? Sim, olha lá. É, mas é, velho. Então, você tem que basicamente dar uma abalangada no saco do bicho, né? É. Certeza. Ah, é essa parte aqui que eu achei doideira, mano. Os gigantes aí também, ó. Os gigantes, eles tão tudo morto, né, velho? Eles parece que tão empalado. Eles tão, mano. Tá uma... Tá aqui, ó, saindo uma parada, ó. Saindo um espinho, ó. Eles passaram ele pela barriga, ó. Daí vem um cara, ó. Defendeu, pá, matou o cara. É. Daí, beleza. Opa, Dark Souls 2 aqui, não é não? Aqui? É, essa parada aí lembra Dark Souls 2 também. Uhum. E isso aí, essa pedra, não sei se é uma pedra, né, mas parece uma narina ali, ó, com olhos. Não, com certeza. É uma parada bem louca, mano. Parece pra mim, mano, uma água-viva. Porque tem tentáculo, se você olhar aqui. Sim. É tipo um polvo, uma água-viva. Eu acho que isso aqui é um bosta. Quando o cara descer ali, a parada vai levantar, tá ligado? Aí, ó. Isso aí é... Qual op, véi? Olha só. Então, como phantoms azuis aí, ó. Isso aí, ao meu ver, ele summonando a pessoa. É, ele tá com esse... O carinha com arco ali também. É, esse cubo aí... Ele usa uma caixa, né? É, parece que é uma caixa, dessa vez. Pra invocar outros players, né? Esse aqui é o multiplayer do jogo, provavelmente. E daí, tipo, o chicote... Tem alguém usando chicote, né, véi? É, e arco ele também, ó. Sim, arco flecha rapidão, ataque rápido. Daí tem esse dragão. Essa parte aqui que eu fico de cara, mano. Mano, boss fight com cavalo... E dragão, mano. E dragão, véi. Exato, véi. E o dragão... Ele pegou um raio na mão ali, véi. Exatamente. Isso que eu ia falar, mano. Os dragões não são fracos contra a raia no Dark Souls? É. Então, esse aqui não, né? Esse aí é mais brabo, fi. Esse aqui tá cagando mole pras regras, véi. Não tá nem aí, fi. É, mano. É, mano, esse aqui é doideira. Olha lá, mano. Ele pega o raio e taca mesmo. Olha lá, olha lá. Você viu? É um cara... É um cara leãozinho, ó. É verdade. Pelo focinho dele, ele parece um... É, ele parece um gato. Um leão mesmo. É, deve ter briga aí entre os gatos e os cachorros, né, mano? Certeza, véi. Daí, talvez... Talvez sejam as covenãs do jogo, mano. E vai ser muito doido, mano. Tomara que... Tomara que deva transformar em lobo, mano. Vai ser muito louco, fi. Vai ser muito louco, mano. E tomara que eles deixam... Deixam o chicote dar pra usar, cara. Porque eu sempre achei da hora chicote. É muito ruim chicote. Mas é, mano. Ó, essa é a mina que você falou, né? O... Do Griffiths, né? O elmo dela remete... A armadura... Daqueles cavaleiros lá da... Acho que corrente sagrada de Berserk, né? Tipo uma prótese, né? Ela não tem o braço. É verdade. Ah, eu não tinha percebido isso, não, mano. Sim, ela encaixa. Como se fosse uma prótese. Ela encaixa o braço? Deixa eu ver. Aham. Volta aí pra você ver. Ah, ela encaixa o braço mesmo, fi. Ah, uma notícia muito importante, galera. Só uma... Só uma micropausa, cara. Enquanto eu estava editando esse vídeo, meu nobre, Já saíram mais notícias, certo? E olha só que da hora, cara. Sabe as weapon arts? As... As paradas que você faz das armas? Tipo, uma arma faz você dar piruleta, A outra solta a Hadouken, essas paradas, né? Era, antigamente, você pegava a arma e ela tinha na arma, né? Você já podia usar. Parece, cara, que você vai poder equipar, certo? Como se fosse um RPG mesmo, assim. Que você pode equipar as habilidades e tudo mais. E fazer... Sei lá, mano. Soltar a Hadouken com qualquer arma. É um bagulho muito louco, fi. Mano, vai ser muito da hora, cara. Você vai poder customizar e jogar do seu jeito. Então, ó. Dark Souls parece que ficou diferenciado, cara. Esse vai ser um jogo totalmente diferente, cara. A gameplay de Dark Souls, só que com elementos completamente... Nunca dantes vistos na série Souls-like, mano. Vamos dar uma olhada, cara. Eu estou hypado pra essa parada. Vamos lá, continuando aí, galera. Falou, falou. Então, galera. Muito obrigado por terem ficado aqui no papo comigo e com o Falquinho aqui, topzera da balada. Já vão lá e o canal dele está no link aqui da descrição do vídeo, tá bom? Já se inscreve no canal dele. Entra na Twitch também. Dá um beijo na bunda dele, tá ligado? Cola lá na live dele, velho. Dá um oi pra ele. É mó top, velho. E é isso, galera. Olha, mano. Não é mesmo? Quer falar alguma coisa, Falquinho? Só queria agradecer mesmo pelo convite, né? Foi massa aí, tá assistindo e comentando sobre esse novo trailer aí. E espero poder jogar com vocês aí, galera. Esse novo jogo aí, ó. E tamo junto aí, ó. Um grande abraço aí, ó. Um beijo na bunda e até segunda. E até segunda. Falou, galera. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri